Eu desafio você a pegar os seus lápis e vir desenhar e colorir comigo. E dessa vez eu vou mostrar o colorindo em tempo real. E você terá mais tempo para desenhar, observar e pegar umas dicas. Fica ligado até o fim. Para colorir esse desenho eu vou usar os meus lápis de cor da Karandashi. Eles são lápis aquarelados, mas eu gosto de colorir com eles mesmo assim. Eu acho a textura bem da hora. Os contornos desse desenho eu fiz usando somente a Sananquin Pincel. Foi a primeira vez que eu fiz isso, e é sempre bom experimentar com novos materiais. Eu já separei as cores aqui que eu vou usar para colorir esse pato pistoleiro. Eu trouxe dois tons de laranja, dois tons de amarelo e dois tons de verde, porque assim eu posso fazer as sombras com uma cor um pouco mais escura. Eu não vou botar muita força na ponta do lápis, porque depois eu quero misturar os tons mais escuros. Se eu fizer muita força eu não vou conseguir. Tchau. 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 Agora eu vou usar um verde mais escuro para fazer as partes mais sombreadas do par. Depois eu vou pegar um tom um pouco mais claro e passar por cima. Eu vou usar essas lógicas de sombreamento no vídeo inteiro, então vou deixar você se concentrar em como eu estou fazendo para você fazer igual e depois é claro me mandar fotos dos seus desenhos. Posta lá no Instagram e marca o arroba Tumstopia que eu vou olhar um por um. E aí 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 Agora eu vou colorir tudo que é vermelho Eu mudei um pouco Eu mudei um pouco a estratégia Eu mudei um pouco a estratégia Eu comecei colorindo um personagem Mas agora eu vou colorir tudo que é da mesma cor para ganhar tempo E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E o momento que eu vou colorir o botão do YouTube é também o momento ideal para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e chamar aí os seus amigos para conhecer. Eu sei que com sua ajuda eu posso conseguir crescer bastante e fazer vídeos cada vez mais legais. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E agora para encerrar com chave de ouro, eu vou dar um dente dourado para esse nosso amigão aí do meio. Se você gostou desse meu vídeo desenhando e dando várias dicas de como colorir, faz o seguinte, compartilhe ele com seus amigos, curte e deixe um comentário da hora aí. Muito, muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.